Festival de Estofados no Armazém de Minas Mix, é isso mesmo, é neste final de semana? A Rose mandou dizer, frete grátis São Paulo Capital, dia 4, 5 e 6. Não perca tempo porque tem promoções em cadeiras, estofados, poltronas, inclusive vou dar oferta pra você, dá só uma olhada na poltrona Opala. Sabe quanto, gente? 399 você leva, linda demais! E ó, não acabou não, tem esse sofá na medida de 2 e 10, extremamente confortável, aquele sofá que te abraça. Outras cores disponíveis por apenas 12 vezes de 199, tem o sofá Luca que tá logo atrás aqui, também retrato e reclinável. Preço é excelente, na medida de 2 e 30, 12 vezes de 149, não, não acreditei gente, tá barato demais. É festival de estofados, então vai namorando, tem muitas opções pra você decorar a sua casa, tem estoque, tem a pronta entrega, tem medida 2 e 10, 2 e 30, 2 e 50, 2 e 90. O modelo que você quer, você vai encontrar. Agora detalhe, tem umas ofertas especiais em estofados também, pra você que quer sofá, que vira cama, pra otimizar espaço, tem. Eu vou trazer um modelo pra você que tá demais, ó, não tem caixa atrás, o braço é slim, olha que maravilhoso. Esse é o sofá Florença, retrátil, é sem caixa atrás, como eu disse, vira cama 18 vezes de 215. Na frente, com o mesmo conceito que vira cama, é o sofá Moscou, maravilhoso, gente, 12 vezes de 282. Agora tem mais uma oferta, que é esse sofá aqui, que é o Viena. A Rose mandou dizer que além do frete grátis, pra São Paulo, nesses dias 4, 5 e 6, ela tá dando de presente as almofadas. Esse sofá também, ele vira cama, é retrátil, é reclinável, sem caixa atrás e o preço é pra fechar. 18 vezes de 219,90, vamos anotar o endereço, gente, que fica aqui, ó, na rua Francisco Marengo, 237, no Tatua Pé. Tá do ladinho do metrô, não tem desculpa, 50% de desconto, até 50% de desconto, é festival de estofados, corra!